Fala galera, aqui o Kai gravando mais um vídeo E olha só, estamos no Rush Wars Olha só Deixa eu jogar um outro carinha aqui Nem sei jogar isso aqui galera Mas bora, bora, bora Esse jogo tá em beta É da Supercell também E ele não foi lançado ainda no Brasil galera Esse jogo não tem no Brasil Então, esse aqui é um jogo que foi lançado em Canadá Só tem em Canadá Só vou mostrar aqui Eu tô com um VPN E na Play Store você também não consegue baixar o Rush Wars Ligado aqui, ó Tá vendo? Eu tô ligado com o VPN do Canadá Na Play Store você tem que baixar se você precisa dele Mas vamos jogar aqui E vamos lá, que esse jogo lula só pro Krempe Tá em beta E... Estou sendo os primeiros a jogar aqui Só bora galera BR aqui, né? Vamos ver qual é desse jogo aqui Vamos colocar assim, minhas meninas A menina já foi em cima Caraca, eu tô enrolando isso aqui Caraca, eu tô enrolando isso aqui E olha só E pior Galera E... Vocês já estão vendo a pequena gameplay do jogo aí, ó Coisas que vocês só veem aqui nesse canal do Kaique Pires Vocês só veem nesse canal aqui Nossa Eu não sei nem uma caixa dessa aí é bom Oh, boys E eu... Isso que é tipo um novo Brawler lá do... Do BS Do Braxner Que vai lançar Olha, deixa eu ver se tem inglês Tem português aqui Vai ter que ser em inglês Desculpa, né? Mas eu vou ter que deixar sem inglês Por causa que... Não lançou Que... Isso aqui é do Canadá Por isso que eu tenho que colocar do inglês Então, por isso que ainda tá em inglês Tem que estar em beta E Canadá Mas... Não Você é burro, cara Que loucura Tá, né? Tá, né? Eu tinha que clicar e... Beleza Agora que eu vim pra aqui servir Que negócio Mas tá tudo bem, né? Vamos ganhar aqui, né? Pra eu já saber, galera Como saber aquele negócio Tá, que foi em mim mesmo Ganhando Eu tenho sete chaves ainda E quem já tá jogando esse jogo E quem já tá jogando esse jogo foi... É... Opa, ganhei mais alguma coisa BR Pro Master Já tá jogando Acabou o tutorial, não? Tá bom Quem joga ele é BR Pro Master Eu suposto que já tá jogando aqui no BR 900 Pô, tem... Tem um Iago Que tá jogando Eu acho que ele ainda nem postou vídeo Vinho já até postou vídeo dele Ensinando até como baixar Acho que foi baixar ou pra jogar, galera Opa Que da hora, ó, isso aqui Deixa eu fazer um piglete aqui, né? Usou o piglete Parece que esse jogo parece bem da hora, hein? Até que é bem da hora Ele é tipo Crash of Clans com Crash of Yad Esse aqui, galera Bora lá Piglete Nossa, tem que fazer o piglete em tudo aqui Aí, tá na hora, hein? Como eu vejo aqui? Tá em beta, né? Seja Esse aqui Invento, social Tá Colocar um desse Dois Dois Beleza E que dá pra ver que não consegue gastar ouro assim, igual O que é só O que é só clãs pra fazer as tropas Isso aqui é muito da hora Eu vou chegar aqui e me tomar Bamba Segura Segura a bomba Chega assim, ó Ó, da hora Já chega aqui e destrói tudo Aí, ó, já ganhamos o ouro Que parágrafo é esse? Ah, eu podia ter tacado aquele negócio ali, né? Caramba Percei um monte de menino ali Bem, então Olha, ó Já vou colocar meu nome aqui, né? Galera Que é o nome famoso Fã Que tem gente que xinga, né? De fundo, né? Ó, o foio Preciso ter Beleza Já chegamos com o cookie Como assim Cookie é biscoito É, cookie é biscoito Como assim Eu penso em gold e mine Start Rai Rai Ah, agora gasta ouro. Dois de ouro pra fazer um ataque. Ah, eu acho que esse é o começo. Ah, pode ser. Ah, esse aqui. Não sei. Ah, mas você quer que possa vir agora, mas pode ser um ataque. Ah, eu acho que não é. Ah, não é, não é. É muito bom! É muito bom! É muito bom! O cara é isso. O cara é isso. O cara é isso. O cara é isso. É isso. Gocha, man. Yeah, yeah, yeah. Yeah. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Deixa eu marcar isso aqui É gema, ouro Opa, morteiro aqui galera Esse morteiro é aquele de trepo Ah tá Vamos voltar aqui Tô aqui galera, o que eu tô fazendo? Ah agora eu vou ver aqui quem tá top Eu não sei o que é Ah tá Ah tá Eu não gosto mais de um Pra ver Eu vou pegar aqui Vou pegar aqui É eu Isso é um terratype Ah Não sei, eu não posso fazer o Pequete aqui Já fazemos o P-Grade, nessa arcade. Por que o nome? Cadianx é um negócio de jogos. Ai meu amigo. Uniquete. Bora, bora, bora. Bora fazer mais um contactzinho. Bora, bora. Tomar aqui, o som não deixa pra ele. O cara não fez isso. Meu amigo. Nossa, eu matei o som pra fazer tudo. Era pra ele. As tropas tudo morreu, galera. Por ter jogado um monte uma vez. Uma menina que eu achei que saiu. Nossa, olha que beleza galera. Eu sei que já era PC. 6, 5, 5, 5, 5, 5. Deixa o like. E se inscreve no canal. E coloque no comentário. Porque se vocês quiserem. Não. Eu trago um tutorial desse jogo. Se esse vídeo bater até 5 likes. Se esse vídeo bater até 5 likes. Eu trago até nos próximos 3 dias. Se o vídeo bater 5 likes. Eu trago até nos próximos 3 dias. Eu trago o jogo. O que é isso? É a loja? É a loja aqui. 61. É 62. É, aqui é mais barato. Mais barato. Uns quantos que eu não desse aqui. Pagamento. Vamos pegar mais barato. Pô, vamos preparar isso aqui. Eu quero deixar... Diddy. Ah, é doido. Você vale pegar esse aqui. Porque olha aí. Olha. Fica muito fácil. Eu quero exploirências. Isso aqui é bom. Isso aqui galera. Eu vou... E eu vou jogar bastante esses jogos. Só pra eu tentar pegar na top. Vamos ver aqui. Isso aqui deve ser. É. Aqui, ó, global Descato 3.000 Mate Será que é o D? Será que tem a luna BR aqui? Até agora nenhum Team Volocão Global de Canadá, aí, ó Vamos ver se vai aparecer aqui, galera É, parece que não tem nenhum BR aqui Bora mais uma aqui 2x3 Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vamos ver Não gostei muito a voz do cara Vamos continuar Não gostei, não gostei, não gostei Será que eu pego um Esse aqui O que é aquilo ali, galera, hein? Borteiro não é Olha a bomba Cuidado que explode Acaba que eu deixei de uma vez Já matei ele Ah, mentira Ele colocou o que vai ser errado É, eu coloquei mais o errado Mas está dando certo Mas está dando certo O que é esse negocinho aqui? Ah, esse trem do chato aí, não Acaba com aquele negócio lá Por favor Aê, valeu Ah, esse sai tropa Da hora, da hora Eu deveria colocar mais à frente Eu acho Ganhou mais uma caixa Vamos ver Morta Ih Ah, que negócio Um canhão Vamos ver Qual é o desse canhão, galera Vamos ver E aí um canhão Cadê o outro canhão? Vamos lá no gold mine Será que estamos movendo isso aqui? Não dá Pena Tipo, esse aqui Eu vou colocar um aqui Com um desse aqui E Espera aí Deixa eu correr Eu não ganhei nada Não, mas Morta Ele pega ali Olha, acho que esse aqui Fica uma boa Mas eu não ataque Colocar Duas Não, três Dois desse Bora Bora pro ataque, galera Não, gostei muito desse jogo Bem na hora, galera Gostei Bora, bora Ó, bem que eu só jogar uma bomba ali Já era pra aquele Acaba com essas tropas Não, então de repente eu vou ganhar Já era pra ele aqui Acabei já com as tropinhas Ah, essa menina Achando Ah, mentira Essas meninas Acabam com as tropas Poxa Pensei nada Desse Se chove Deixa eu usar o Pricote nela aqui Gostei desse jogo Esse aqui é tipo As cartas De creche ao ali Que elas batalhar Tipo A sua vila Gostei Esse aqui é tipo A vila Bem da hora, galera Nossa É uma boa Experiência Level 4 Beleza Level 4 Bora Bora Sai com o ataque, galera Calma 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 Esse aqui vai ser louco Que eu estou com uma dessa Aqui Acabou com ela Caraca Caraca, eu estou perdendo Caso que eu não Aquele negócio ali Bem Bora sim Nossa Fazer um exército Daqueles piques Olha que esse primeiro ali Parece tipo Tipo os bárbaros Vai tomar uma bomba ali Vai trocar os todos Aqui só para acabar a casa Olha Trocar a cor e morreu Ah, você tem Você aí Chato Ah, não tinha visto Aquela tropa ali Galera Não tinha visto Mesmo Olha Bora Bora Primeira estrela É a terceira estrela Também ali É Tipo que é a Safcrans É bem parecido Com o que é a Safcrans Esse jogo Mas Eu vou deixar Esse vídeo Por aqui Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Falou